Olá, meus queridos amigos. Este é um pequeno texto da nossa amiga aqui do Face, atriz maravilhosa, que escreve também, é uma cantora, uma pessoa divina, e eu vou até mandar para ela de presente, tomara que ela goste. E é triste, mas é muito bonito. Queria que o mundo ouvisse o gemer de meu profundo pranto recolhido, amordaçado, amargurado. Essa presença que muitas vezes visita minhas noites com gosto de sangue na boca seca. Vazias de gritos que não ecoam, vozes que verberam para dentro da mais profunda solidão, acalentada pela distância infinita de mundos, caminhos que já se cruzaram, trocaram e compartilharam. O que de mais belo podiam doar, o amor que se dá e recebe em fluxo contínuo, entretanto, interrompido pela fragilidade humana da morte.